Uma criança de 11 anos ficou ferida em um acidente registrado nesta segunda-feira. A batida entre dois veículos aconteceu na BR-116 em um governador Valadares, né Alessandra, no perímetro urbano aqui da 116 na cidade, né? Isso aí, Nico. O acidente foi no bairro Santa Paula. As informações apontam que um carro bateu na lateral esquerda de um caminhão. A frente desse carro ficou bastante danificada. No veículo havia duas pessoas, uma delas uma menina de 11 anos que sofreu algumas escoriações e a suspeita de que ela teria fraturado o tornozelo esquerdo. Já o homem, o condutor, que não foi especificado o grau de parentesco com essa criança, sofreu algumas escoriações e hematomas. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e encaminhou a criança para o hospital de governador Valadares. Já o homem não foi necessário conduzi-lo à unidade hospitalar, Nico. Obrigado, viu Alessandra? É um perigo, né? Além das estradas serem perigosas, a questão de ter uma criança no meio, né? É... Caminhão ainda, misericórdia. A 116 é bem sinalizada até, né? Mas a gente precisa ter muita prudência, né? A quantidade de acidentes que a gente falou ontem da 116 não já era... E agora mais um, né? É... Tchau, tchau. Tchau, tchau!